Nessa sua apresentação, qual é o seu interesse? Acadêmico, hobby ou financeiro? Ou os três? Nenhum deles. Não, acadêmico. Olha, então vamos por partes. Financeiro não, porque nenhuma dessas atividades é remunerada. Quando alguém chega para mim com alguma coisa para eu analisar, foi muito bonitinho porque aquele funcionário que chegou com aquele quadro lá que foi jogado no bicho, ele falou para mim assim, porque ele é uma pessoa muito simples. Ele falou assim, não, Dalval, porque se isso aqui valeu alguma coisa, tem um pouco aí para você. A gente divide. Eu falei, não, o que eu quero é que você me deixe publicar. Então, quando alguém traz esse trabalho da Travissão do Amaral, sai um pouco tempo na Química Nova. Eu falei para o Ricardo Ipengói que, eu falei, eu não quero nada de você. Eu te dou uma declaração, dizendo as conclusões que eu cheguei, mas que estão no artigo. O que eu quero é que você me deixe publicar. Então, esses trabalhos que precisam ser mais populares, tem essa natureza. Se eu, por outro lado, como eu sou acadêmica, eu não estou. Eu não sou conservadora, eu não sou restauradora, eu não trabalho em museu. Se eu não vou até eles, eu não tenho problema para estudar, porque eu não sei qual é o problema que eles têm. Por outro lado, eu também não tenho paciência. Hoje em dia, na literatura, você encontra muito trabalho que é assim. Você vai, pega uma obra, identifica por rama os pigmentos e publica um artigo. Eu não tenho paciência para isso, porque aí não tem desafio acadêmico nenhum. Então, todos esses trabalhos que eu mostrei para vocês, ele tem algum tipo de desafio acadêmico. Então, por exemplo, eu acho extremamente desafiante essas amostras arqueológicas. Porque você tem que usar tudo o que você sabe e buscar outras ferramentas. Porque não é... Como é que... Aqui está cheio de pós-graduando. Como é que vocês trabalham, porque os seus orientadores, como eu, mais ou menos, a gente pede. Prepara substância, purifica, recristaliza. Quando estiver purinho, aí você vai e faz as análises. As coisas que eu analiso nessa partificada, é o contrário. Ele ficou... O objeto ficou enterrado por não sei quantos séculos. Vai saber lá Deus como é que foi feita a purifica... A... Extraída a matéria-prima daquilo. Tem receitas antigas que usam urina, que usam fezes, tudo. Eles usavam o que eles tinham a mão. Que eram fontes, né, de reagentes muito importantes. E depois você tem que conhecer o processo de degradação. Então, por exemplo, um interesse muito forte que eu tenho é entender a degradação. Como é que o processo de degradação se processa? Por exemplo, eu não falei. Uma espintura rupestre... Tem duas coisas que são muito interessantes. O pigmento rupestre é geralmente muito amorfo. E ninguém explora isso, mas eu estou convencida que é por causa tanto de intemperismo quanto da ação de micro-organismos. Devo começar agora com uma fórmula de pós-doc. É bióloga. Porque eu, como química, não tenho como investigar isso. Existem micro-organismos que metabolizam minerais e o resultado do metabolismo são minerais também que vão ser ou mais cristalinos ou mais amorfos. Mas, enfim, é resultado de degradação. Você não presta consultoria para museu ou para colecionadores a ver se uma obra é... Não. Porque elas vêm até mim. Quando eles vêm até mim com as obras, eu falo, eu faço análise, mas eu quero investigá-la com a entidade de nada. Mas não é uma consultoria, assim. Porque é aquilo que eu te falei. Por incrível que pareça, não existe esse afã. Eu quero saber se é verdade. Deixa do jeito que está, está bom. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que diz que é Monalisa, que está lá no Museu do Louvre, que é falsa. Tem gente que jura de pé junto. O pessoal, de uma maneira geral... O Louvre é fantástico, mas porque embaixo do museu eles têm um centro de pesquisa. É o único lugar no mundo, que eu saiba, que tem um acelerador linear. Eles fazem o Pix que eles fazem, eles geram ali um acelerador linear deles. É o único. Operacional, pelo menos, ligado ao museu. Então, eles têm recursos. Não existe assim. O pessoal não faz estilo, não, viu? Juro que não faz. Normalmente é assim. Comprou e está com a puga atrás da orelha, mas é gente da área privada. Ou, o que é um problema mais comum, a degradação, como é o caso dessas esculturas, né? Aquela esculturazinha de chuva. Porque aí, se eles não fazem nada, vai embora. E aí, patrimônio que você perde, né? De uma maneira geral, o pessoal fala... Até porque tem outro problema. Eu, por exemplo, estou louca para invadir... Olha, você fez uma pergunta e viajou. Estou louca para invadir o Museu de Pirâmia, por exemplo. Não vou sentir o Museu Paulista. Lá tem um monte de coisa interessante para você estudar. Mas eu tenho que ir até lá. Eu até acho que as portas estão abertas para fazer isso. Mas eu tenho que ir até lá. Porque você imagina, por exemplo, pegar... Como é que eu vou levar para a Química aquele quadro do Pedro Américo, por exemplo? Não tem jeito. Os custos, a gente não faz ideia. Mas quando você vai em uma exposição, por exemplo, como está tendo... Quem não foi ver... Eu não fui ainda. Eu quero ver se eu for, né? Ali o Guilherme Pais, que está lá na Barra Funda. É uma fortuna você transportar aqui. É uma fortuna insegura porque pode ser roubada. É uma fortuna insegura porque ela pode se danificar na viagem. Ou no ambiente que ela está indo. Porque a unidade é diferente, a temperatura é diferente. O número de visitantes é diferente. Isso no mundo. Então, e sobre sambaquias? Por exemplo, também o pessoal está fazendo agora um pouquinho da cheia de obras e contando de coisas. E depois eu tenho outra pergunta para mim. A última coisa que eu analisei, mas não porque seja uma linha de pesquisa minha, mas é porque o pessoal da geologia veio com esse problema. Foram fósseis, exatamente. E aí eu nem sei falar a idade. É muito... Eles chamam de Mega-MA, Mega-Anum. Então, milhões de anos. Mas são essas estruturas fossilizadas, dependendo do tipo de ambiente em que elas viviam, a natureza química da carapaça que se preservou é alterada. Então, se você vai lá, se você detecta o silício, o fosfato, o carbono, você consegue tirar informação sobre o processo de fossilização e o ambiente no qual o organismo vivia. E, por exemplo, é um assunto bastante, assim, atual, até estudar, se chamaram de astronomia, né? O processo de fossilização. O pessoal tem estudado muito sobre fios e bactérias, né? E muitas coisas, além de se ver algo, como se fosse uma coisa conservada, para ter sido mole, ela não pode se fossilizar, né? Mas você encontra também substâncias químicas. As tais assinaturas químicas. E, por exemplo, é um processo de termínio, assim, políferas de 250 milímetros. Eu não sei se eu fizer mal, porque eu não sei se você tem muitas coisas. Tudo com o caço, o pessoal, tudo com o que vai fazer. Mas tem coisa orgânica lá, sabe? O caravão é extremo, tem coisa lá perto. E mais longe do tempo, né? Isso ainda é para explorar. Muito para explorar. Tem esse grupo da geologia que está se interessando com essa sua. E eu não falei, a gente acabou de ter um workshop na Estampal, e o RedJourts tem, né? O RedJourts trabalha muito, talvez seja o nome mais produtivo em espectros contemporâneos aplicados. E uma das coisas que é mais appealing nessa área é exatamente a origem da vida ou a vida extraterrestre. Então, você estudar vida ou micro-organismos em condições extremas, que são inimagináveis para a gente, é uma forma de você ganhar informação, de você ganhar entendimento do que pode estar acontecendo lá em Marte. Porque a gente é muito esperto, a gente sempre está procurando ah, vamos procurar vida. Então a gente acha que a vida, ou na maioria das vezes a gente imagina que a vida deva ser como a nossa é, como ela começou. E de jeito nenhum. Esse campo de investigação dos extremófilos, como eles estão chamados, é um outro campo muito interessante. E as assinaturas químicas, como você falou. Você pode encontrar, o bicho já morreu faz tempo, mas ele deixou lá a assinatura zinha dele, lá no produto de metabolismo. E tem uma outra coisa que é legal, a interação com a matriz do quadro de se encontra, muitas vezes estabiliza pela espécie química. Um dos resultados que eu não mostrei para vocês, eu vou tentar falar isso em um pouco de pouco, é do mapa de Vinland. O mapa de Vinland é um mapa que atualmente pertence à biblioteca da Yale, nos Estados Unidos. E ela foi comprada e doada para a biblioteca com grandes tatalhaços, porque ela representa, ou representaria, a costa dos Estados Unidos, desenhada bem antes do Colombo chegar. Então, seria a primeira representação da costa americana. Só que esse mapa foi analisado, na década de 70, por um americano que era muito bom em microscopia ótica, que é o Walter Macron. Mas ele achava que a microscopia ótica resolvia tudo. Então, ele olhava ali, via um formato, via um índice de refração, e já inferia o que estava acontecendo. E a gente sempre tem que ter muito claro que as técnicas, qualquer técnica, tem limite. Eu falei para vocês, é óbvio, que é um seminário sobre a luz espalhada pelos meios culturais, estou falando de espectroscopia Raman. Mas é claro que ela tem limitações, né? Ela não consegue resolver todos os problemas. E também a microscopia ótica. Ele olhando lá, ele falou, ah, o mapa é falso. O mapa é falso que achei a Natase. A Natase foi sintetizada pela primeira vez, em 1920. Então, isso aqui é uma falsificação do século aqui agora. E aí você vai, e os arqueólogos começam a ouvir isso, e o pessoal pega fragmentos cerâmicos, por exemplo, e fala assim, olha, a Natase é convertida por tiro em temperaturas de hora de 700, de 700 graus, né? Então, se você vai analisar um objeto, você vê a Natase, você fala, esse cerâmico aqui não foi queimado em temperaturas altas. E essa é uma conclusão importante, né? Sobre as técnicas usadas. Só que é uma bobagem, porque se a Natase está em uma matriz de argila, ela é estabilizada. A gente aqueceu 12 horas a 1.200 graus e a Natase está lá, né? Ela está em uma atriz de argila. Então, uma coisa é na olequatura, no dia que sai, no beck, no recipiente, outra coisa é numa matriz. E quando ela está em uma matriz, a reatividade dela alterada profundamente, ou no sentido de favorecer a degradação, ou no sentido de estabilização. Então, esses marcadores aí, muitas vezes são usados em arqueologia, por arqueólogos, muitas vezes são usados aqui com a Natase. E aí, isso que eu ia perguntar, é possível com o Ramão você fazer datação? Não de uma forma óbvia. Tem, por exemplo, a primeira tentativa, ou uma das primeiras tentativas, foi com osso. Então, você encontra um osso no sepultamento, e osso é o propósito, que não tem uma fase de hidroxiapatita, e tem uma fase orgânica, a majoritária é de colágeno. Então, o que as pessoas falaram? Olha, que legal, a hidroxiapatita, a hidroxiapatita não decai por um tempo, mas o colágeno sim, os micro-organismos vão lá e metabolizam. Então, se você tiver uma escala da intensidade, por exemplo, da banda amida 1, e comparar com o fosfato, isso aí deve poder ser um indicador de tempo. Quanto mais tempo que for enterrado, menos fase orgânica é. Mas, desde a década de 90, que se sabe, que isso depende muito da condição do meio, do local de sepultamento. Se a temperatura é maior, se é menor, se tem micro-organismo, que tipo de micro-organismo que tem, natureza química do solo. Então, já foi demonstrado que não pode. Entretanto, tem um grupo de alemães, que, de novo, baseado nessa glamoura da ciência, eles vendem, atualmente eles ainda fazem isso, eles vendem para pessoas de museus, a ideia de que é possível fazer a datação, por exemplo, de marfins, usando esse termo. Porque o marfim é uma espécie de osso também, um material que tem também uma fase orgânica, também tem uma fase inorgânica, e é baseado no nosso princípio. Só que não dá para fazer. Então, se você usa uma base de gás adequada, você pode vender essa ideia de que seja possível. Mas, para eu te responder de um modo mais completo, eu teria que falar sobre tantas outras coisas, porque em alguns casos é possível fazer, mas através de... Não é uma coisa trivial. A gente faz, de um modo diferente, por exemplo, no caso que eu mostrei para vocês. Então, se eu estou analisando um desenho, uma pintura, eu acho um pigmento. O Vitalocenina é um exemplo clássico. Ela foi sintetizada ali na 1930, 1932, em grupos diferentes envolvidos, mas seguramente eu não posso encontrar o Vitalocenina em algum momento e no nosso residente, possível. Eu não posso encontrar o Vitalocenina em uma obra do século XIX. Então, nesse sentido, ele serve como um marcador de energia. Mas não é, por exemplo, uma termoduminescência, não é, por exemplo, como espectro metrôs de massa. Apesar de que todas essas técnicas, elas também dependem da comparação adequada. Isso não se tira. Hoje em dia, ninguém faz datação mandando para um laboratório só. Você manda para, no mínimo, dois laboratórios para comparar as datas. Seja por espectro metrôs de massa, seja por termoduminescência, ou por exemplo, que é isso aqui. Às vezes, a discrepância é, por que eu pareça, de milhares e milhares de pessoas.